Quem nunca se perguntou se não deve tomar a vitamina D? Essa vitamina D que todo mundo fala, que todo mundo quer, que acha que vale a pena ser tomada. Gente, a medicina social-partista surpreendeu um pouco com a vitamina D. Antes a gente imaginava que ela era uma coisa importante para o osso, tá certo? Depois começamos a pensar que ela pudesse também realmente para doenças musculares, as doenças cardiovasculares, descobrimos também uma importância enorme nas doenças neurológicas, na prevenção do câncer, até no controle das infecções com o modulador da imunidade. Então você veja que a vitamina D, que era uma coisa que basicamente ajudava o cálcio a entrar no corpo, ela passou a ser uma coisa essencial para o corpo humano, tá certo? Tudo bem. E quando a gente vai ver as frequências de baixa de vitamina D, a gente fica impressionado. Muitas pessoas têm uma vitamina D mais baixa do que devia ter. Só para você ter uma ideia, entre 4 idosos, 3 têm problemas com a vitamina D abaixo de 30, que é o ideal que o indivíduo tenha acima de 30. E o outro problema é que a gente, a nossa reposição, da onde vem a vitamina D? A vitamina D vem do sol, 80% a 90% é a nossa exposição ao sol. A alimentação, ela contribui para uma quantidade muito pequena. Então a gente tem que ficar atento de saber se a gente tem a vitamina D baixa e quanto que nós vamos fazer essa reposição. Mas espera aí. Aí começa a ter um movimento exagerado de querer usar a vitamina D para tudo, de querer usar a vitamina D sem fazer a dosagem, de querer usar altíssimas doses de vitamina D. Tá certo isso? Não tá certo, gente. Não tá certo. Se tem uma coisa que o organismo não lida bem, é com exagero. Não é exagero. Toda vez que a gente está fazendo algum tipo de exagero, a gente está errando. O organismo, ele gosta de equilíbrio. Então vale a pena hoje a gente fazer a dosagem e fazer a reposição proporcional à sua deficiência. A vitamina D, em altíssimas doses para algumas pessoas, e depois chegando a níveis muito altos, ela pode ser tóxica, pode gerar efeitos colaterais. Então fique atento. É uma coisa importante. Vale a pena a gente investigar o que está acontecendo com a nossa vitamina D. E vamos fazer uma política de reposição, muitas vezes por medicamentos, mas que seja proporcional e responsável. É essa a dica para a gente conseguir ter uma saúde melhor.